Muito bem, o programa Negrossan é a cobertura da 11ª Cavalgada de Baião, ano 2022. Estamos aqui, dessa vez, com o nosso amigo mais conhecido como Rubão. É um dos grandes mestres de cozinha da culinária paraense, especialista, reconhecido por isso em muitos canais de televisão no estado do Pará e fora do estado, no Brasil e até internacional, inclusive pelas redes sociais, os melhores canais de comunicação do Brasil. E do mundo. Meu parceiro Rubão, que sempre está presente aqui em Baião, nas manifestações culturais, no festival de verão, mas principalmente na Cavalgada. Ele ama estar na Cavalgada, ama estar em Baião. E, mais uma vez, é um dos turistas que sempre está em Baião e gosta de estar em Baião e está presente conosco nesse magnífico evento que é a Volta da Cavalgada Baionense. Rubão, fale para nós desta emoção, do prazer, de como você se sente estando no município de Baião, mas principalmente na 11ª Cavalgada, que é a Volta da Cavalgada Baionense. Olha, primeiro eu quero dizer a satisfação de estar aqui e de amar essa terra maravilhosa que é Baião. Baião eu tenho como se eu tivesse nascido aqui. Não só pelo encontrar essa família que é nato com lei, a família toda que me acolhe de uma maneira belíssima. E de fazer parte, todos esses anos, dessa Cavalgada que, cada ano que passa, ela empolga mais, fica muito mais bonita, é muito mais divulgada e traz para Baião a cultura maravilhosa que nós temos no nosso estado. Entendeu? Então, para mim, é uma satisfação muito grande e fico feliz em voltarmos de novo a fazer essa festa maravilhosa para todo o nosso povo baianense. O que é que você tem a falar para o pessoal que estão vindo a Baião ou os que ainda não conhecem o Baião? O que é que você tem a dizer para essas pessoas que já conhecem e gostam de estar conosco? Gente, eu acho que aonde eu cheguei, aonde eu estou e aonde eu for, eu faço igual a minha amiga Fafá. Que eu puder divulgar dessa terra maravilhosa aqui no Bairro de Tocadinho, eu divulgo. És baianense, sou baianense, sou paraense, sou baianense. Ah, não, eu sou. Meu coração está aqui, eu vivo aqui nessa terra. Aqui eu como, aqui eu bebo, aqui eu me divirto. Aqui eu tenho uma família que é minha irmã, meu cunhado, meus irmãos, meus sobrinhos que me amam muito. Então, para mim, é uma satisfação. E o povo que me comove aqui também, que me quer muito bem, me trata muito bem. Então, eu tenho certeza que eu sou um cidadão baianense. Então, vamos para a cavalgada? Vamos cavalgar, gente! Programa Negriciana, cobertura da 11ª Cavalgada Baianense. Valeu! Agora, vamos lá! O que é isso?